Com Mariana da Viola e Marcelo cantando bonito demais da conta pra nós do José Caetano Herba e do Tião do Carro, Berço de Espinho Essa é judia do coração, velho, hein? Como diz o nosso amigo Tião Goiânia, né? As lindas flores que plantei no seu caminho Você arrancou e jogou pedras no lugar Eu me mandei a luz da aurora de presente Peguei de volta noites puras em luar Joguei sorriso para ver do seu jeitinho Me deu despreza e nem sequer quis me olhar Eu lhe mandei uma luz tão clara e calma E desce em troca um grande escuro pra chorar Eu pus as nossas mais bonitas em seu caminho Você me pôs braças vivas pra pisar Te dei o sonho mais bonito desta vida Você tirou o meu direito de sonhar Eu pus as pluma de veludo em seu leito Eu pus as pluma de veludo em seu leito O chão de espinho a deitar Eu fiz castelos de granitos coloridos Fiquei no mundo sem um preto pra morar Tirei as asas tão branquinhas Tirei as asas tão branquinhas e branquinhas Viro rapina querendo me atacar Eu que pensava em te dar meu coração Tirei as costas pra você me apoiar lá Eu pus as forças mais bonitas em teu caminho Você me pôs braças vivas pra pisar Tirei o sonho mais bonito dessa vida Você tirou o meu direito de sonhar Tirei o sonho mais bonito dessa vida Essa senhora, se o Edmar virar o que estiver lá do outro lado, ele já tá falando lá Jesus amado E essa aqui, a hora de arqueiro de show Só a coxinha A hora de arqueiro Perdão, gente